No mês de aniversário do Gomes Supermercado, tem ofertas pra você comemorar e economizar. Arroz mais saboroso 1,3kg a unidade. O fardo 110 reais. Biscoito Kikos Kreme Cracker 400g 3,16. Macarrão espaguete Araguaia 500g 2,25. Olho soia Canola Pet 900ml 10,60. E nas suas compras acima de 50 reais, você estoura o balão e pode ganhar brindes na hora. E tem mais ofertas. Desodorante Aerosol Monange Sortido 90g 6,10. Seleta de legumes Quero Lata 170g 1,99. Sabão em pó brilhante 800g 6,49. Amaciante IP Aconchego Azul 2,0 litros 6,99. E nas suas compras acima de 100 reais, você concorre a um vale compras de 500 reais e mais um tanquinho. Aniversário de 14 anos do Gomes Supermercado. Fazendo do cliente um amigo.